Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha só o leão, o cachorro famoso Gente, eu estou gostando aqui, sabe o que é isso? Foi do meu elástico que eu tinha, foi do meu elástico que eu tinha, do meu voador Foi do meu voador que eu tinha, acho que eu já mostrei uma vez ele no vídeo Acho que eu já mostrei, acho que eu mostrei ele no meu vídeo Um voadorzinho, no vídeo mostrando o meu quarto, acho que eu já mostrei ele Ele acabou caindo ali galera, naquele monte de madeira ali A gente tentou pegar, esse YouTube aí, que está aí, Pedrinho, tentou pegar Ele agora virou um YouTuber, se inscreve no canal dele Qual é o nome do seu canal Pedrinho? Qual é o nome do seu canal? Pedro Oliveira Santos Se inscreve no canal dele, Pedro Oliveira Santos, Correia Vou deitar, deixar o link aqui na descrição Vou mostrar pra vocês os porquinhos Será que são os porcões? Não dá pra ver direito porque a luz está atrapalhando Agora vou mostrar os porquinhos, os pequenininhos Olha os porquinhos aí, pequenininhos Vamos continuar explorando isso daqui Vamos explorar Vamos explorar Ele não grava muito bem não Ele segura a câmera errado, ele fica deixando a câmera cair Às vezes, deixa a câmera se dobrar de lado Deixa ela de cabeça pra baixo e tal Mas, porque ele ainda é um YouTube iniciante Vocês precisavam ver o meu primeiro vídeo Aparecia Negocinho Preto No meu primeiro vídeo, no meu primeiro canal de todos Olha só pra isso, gente Ele caiu bem ali, ó Bem ali, eita Ele caiu bem ali, ó Bem ali Ele tentou pegar, tentou resgatar Só que Não deu Porque aí também é um ninho de prear Aí não deu E aí, oito Estamos aqui, continuar Espera aí, velho Estou gravando ainda, estou bem Estou gravando o meu Meu Deus, o céu está atrapalhando em tudo Está ficando escuro em todo lugar Tem muita luz Está tendo muita luz aqui A imagem não vai ficar muito boa, não Vamos lá, gatilho A imagem não vai ficar muito boa, não Que pitbull ali é labrador A imagem é labrador misturado com outra raça Ali é labrador misturado com outra raça Ali é Que raça é essa? É SRD, sem raça definida Aqui é um galheiro, minha casa, minha vida Olha só Olha só como ele é gigantesca O céu aqui, olha A imagem A imagem com certeza Com certeza, galera Essa imagem não vai ficar muito boa Com certeza O que? Eu já... Eu já... Hã? Botou um ovo Aonde? Ali, ó É, é mesmo Gente, um ovo Ali é um ovo, gente A galinha botou um ovo Retratei uma cena histórica aqui no canal Nesse canal Já não sei no canal de outros e oitubos Mas nesse canal foi uma cena histórica O primeiro... Eu nunca mostrei um ovo no canal Nunca Acredita, eu nunca mostrei Se vocês ficam assistindo meus vídeos Vocês vão ver que não mostrei nenhum ovo Acho que eu nunca mostrei uma corda Mostrei uma ali, ó Uma corda azul ali, ó Pedrinho, fica aqui Vai continuar Não é pitbull, véi É labrador misturado Vamos ver o nosso dobrador 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 Vamos ver o nosso dobrador Dobrador Vamos ver o nosso dobrador Isso foi muito engraçado Isso foi muito engraçado Essa é a parte dois Essa é a parte dois do meu vídeo Acho que vai ter a parte três Que é quando o meu... Se meu outro primo chegar Vai ter a parte três Se ele não chegar Só vai ser só essa parte aí mesmo Então não garanto Que tenha a parte três Eu não garanto Quem me bater? Esse cachorro aqui Me bater Quem te bater? Cachorro não bate Cachorro morde e arranha Esse daí é carinhoso Ele tá dizendo me bater, ó Ele é carinhoso Ele vai derrubar essa câmera sua Ele vai derrubar essa câmera Ele gosta de dar patinha Aí, ó Ele gosta de dar patinha 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 Aqui, ó Olha como ele faz Mãos ao alto Mãos ao alto Mãos ao alto Ah, deixa quieto Vai Mãos ao alto Ei Mãos ao alto Galera Aí, mãos ao alto Que pitbull Labrador Aí tá um labrador Eu vou aqui Volto Volto, viu? Aqui volto Vou aqui Volto Dobrador, gente Dobrador Ha, ha Um dobrador Estamos aqui Com dobrador Esse foi muito engraçado Esse foi muito engraçado Um dobrador Estamos aqui Com dobrador Um dobrador Esse foi muito engraçado Vamos ter uma gravana aqui Então se inscreve no canal Deixa o seu like Porque eu mostro lá Com 5% Nosso bom